Música Dois projetos que já protocolamos nessa casa de leis, no primeiro dia de trabalho, que é respeito das regras, manter regras sobre a prática de parkour e slackline nos parques, jardins da nossa cidade, para que garanta, tanto para o praticante quanto para a sociedade, uma segurança maior, para que não depreda o meio ambiente, mas para que esses praticantes desta atividade tenham uma segurança, tenham alguma normativa que assegure eles para a prática esportiva. E o segundo projeto, que eu acho que é mais importante, é a parceria do município com o Estado de Goiás e a administração penitenciária, para que os detentos do regime semiaberto possam contribuir. Isso já é feito em algumas cidades do nosso país e que a cidade de Anápolis também possa ter, que é a ajuda dos detentos na conservação e na limpeza urbana da nossa cidade, para que aqueles detentos que, claro, sob uma vigilância de os policiais militares, possam contribuir para cada três dias trabalhados, ele tenha um dia apenado da pena dele diminuída. Então, é mais um projeto para que a cidade de Anápolis, que é muito grande e precisa dessa mão de obra, para que esses detentos possam contribuir com a cidade de Anápolis e também serem ressocializados, para que sim, no final da sua pena, eles possam já ter uma profissão e procurar um emprego. Anápolis e Anápolis